Fala galera! Esse riso é de quem tá pagando promessa! Gente, falei que 2020 seria o ano de pagar promessa e olha, gente, fiquei sabendo, não sei se é boato, pode ser que seja verdade, que o Good Girl Leger da Camila Neheira vai ser descontinuado. Ser descontinuado ainda eu creio que ele não foi porque ele ainda tá no site oficial da Camila Neheira, pelo menos até setembro de 2020 ele tá ainda no site, mas pode ser que ele venha a ser descontinuado, tá? Isso não quer dizer que ele não possa ser. Mas os boatos é que ele será descontinuado. Então eu falei, eu já vou logo gravar a resenha do Good Girl Leger que, na minha opinião, gente, eu gosto muito do Good Girl tradicional, sério, perfumão, mas eu gosto mais desse por conta da nota de doce de leite, porque aqui eu sinto, sabe aquele doce de leite da fazenda, aquele doce de leite artesanal, não industrializado, mas artesanal, feito, eu me lembro que a minha avó fazia um doce de leite, olha, hum, nossa, saliva. E esse perfume aqui, gente, o toque do doce de leite não me lembra esse doce de leite que você vai e compra no supermercado, industrializado, não. Ele me lembra aquele feito na fazenda, na roça mesmo. Então, galera, antes de começar a resenha do Good Girl Leger, vocês que ainda não deram aquele like, agora é uma hora perfeita, dê aquele like para dar uma oral para o nosso canal, porque assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Joni Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas de quebra, eu faço sorteios de perfumes por lá, tá tendo sorteios e terão muito mais. Falei, cara, eu preciso gravar a resenha do Good Girl Leger, né, que esse frasco ele fica transparente aqui na ponta, é o mesmo formato, né, de frasco e tal. E, gente, eu gosto mais dessa versão, por conta dessa coisa do doce de leite. Ai, é muito gostoso. Eu vou até dar uma borrifada aqui, gente, o borrifador dele é assim, tá, como vocês podem ver, e é aqui que você aperta. Quando o seu frasco é de 30ml, que é o menorzinho, você vai tirar isso, né, você vai puxar a ponta do salto e o borrifador vai ficar aqui dentro, tá, você vai tirar. Agora, quando o frasco são os maiores, né, que eu acho que é 50 e 80ml, isso, 80ml, que esse meu é de 80ml, né, aí o frasco é assim, ó. E eu vou borrifar aqui pra vocês, ó. Eita, nossa, tá aqui. Nossa, esse cheiro de doce de leite sobe. Ele é muito feminino, galera, eu não uso ele, mas eu confesso que vira e mexe, eu dou uma borrifada no meu braço e fica cheirando. Aí você me faz a seguinte pergunta. Johnny, tem alguma similaridade com o tradicional? Se eu falar que não, eu tô mentindo, porque esses dois perfumes, né, tanto o leger quanto o tradicional, eles têm muita fava tonka. Eu falo que a fava tonka é a nossa baunilha brasileira, tem um cheiro abaunilhado, amendoado e até levemente especiado, no fundinho, tipo estilo canela, sabe? E esse perfume, tanto o leger quanto o tradicional, é carregado em fava tonka. Ambos também têm aquela coisa de tuberosa, né, aquela flor bem sensual, um toque de jasmin. A diferença é que no outro eu sinto a tuberosa em mais evidência e aqui eu sinto tuberosa um pouquinho menos evidência. Porém, esse perfume, ele tem um toque de langue-langue que traz um brilho pra esse perfume, que traz um toque leger, mais claro, mais brilhoso, mais luminoso, porque o outro é mais obscuro, tá, gente? É mais ou menos assim. O outro, você sente muita fava tonka. A fava tonka é a nota principal, né, do tradicional. Aqui a nota principal que você vai sentir é esse doce de leite. A fava tonka vem, né, de baixo desse toque de doce de leite. E uma outra coisa é que o outro perfume tem muita coisa de cacau com um toque de café, um café meio ardido, que às vezes incomodam algumas mulheres. Aqui, essas duas notas foram substituídas, entendeu? Então, ao invés de você encontrar esse cacau, você vai encontrar aqui, né, o doce de leite e você vai encontrar o pralinê, né, que traz um toque achocolatado, amendoado à fragrância e não vai ter aquele toque de café. Então, tem gente que se assusta um pouco porque fala que o café fica ardido. Então, esse aqui não tem aquela nota de café. E ele, ao invés, ele é um pouco menos achocolatado, tá? O outro é mais achocolatado. Então, é assim. E eu sinto o floral aqui brilhando, sem essa coisa do café atrapalhando, sabe? Eu sinto aqui. Ai, o perfume gostoso. Meu. É demais. É um perfume que eu vejo... Eu, assim, eu acho ele um pouquinho mais... É, por ele ter mais esse toque floral, é assim. O outro, por ter muito mais toque de tonka e ter aquele café, aquele chocolate, talvez ele agrade aí mulheres de todas as idades, seja meninas de 15 anos a uma senhora de 60, 70 anos, tá? E esse perfume, eu acho que ele agrada já mais um público de 25 anos pra cima, porque esse floral deixa ele um pouco mais mulherão. Mas isso não quer dizer que você tenha menos de 25 anos e gostar do aroma desse perfume e não usar, tá? Sinta-se à vontade. Ah, ele é viciante, ele é intoxicante, ele é narcótico. Ah, é muito gostoso. Eu gosto muito mais dele. Eu acho que o que me incomoda até um pouquinho no Good Girl, do Carolina Herrera tradicional, é um pouquinho daquela nota do café que deixa um toque ardido, misturado com a tuberosa, não sei o porquê. Mas mesmo assim, é um perfumão que eu gosto, tá? Esse perfume aqui, gente, eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani. Na época, eu nem me lembro, esse perfume foi lançado em 2018, né? Eu adquiri ele, eu acho que foi final de 2018, eu acho que foi isso, lá pra novembro, dezembro, não sei. Algo do tipo. E ele tava custando, eu acho que era uns 350, 380 reais, mais ou menos assim. Atualmente, eu não sei quanto ele tá custando. Vou deixar na descrição do vídeo o contato do vendedor Michael Vigarani, que vende perfumes importados, originais, com preço mais em conta e envia pra todo o Brasil, tá? A gente pode confiar. Eu indico o Michael há quase quatro anos aqui no meu canal. E quem, tem muita gente que fala assim, ah, Johnny, eu quero conhecer esse perfume. Não tem uma loja mais próxima da minha casa, não tem como sentir. Se vocês quiserem, gente, eu super indico os vendedores de Decans. O que que são os Decans? São perfumes em forma a granel, fracionada. São tipo amostras de perfumes originais, que esses vendedores transferem o líquido do perfume aqui pra aqueles flaconetezinhos de amostras, tá? Tem a Guido Decans e a Perfume Shopping. E com o cupom desconto, vocês ganham 5% de desconto nas compras do Decans. E eles enviam pra todo o Brasil, tá, gente? Então, podem confiar. Guido e a Perfume Shopping vende as amostras e o Michael vende os lacrados, tá, gente? Ai, meu Deus, perfumaço, perfumão. Não quero que esse perfume seja descontinuado. Tomara que mudem de ideia, porque... Ah, esse daqui é muito bom. Gente, vai ter resenha do Supreme. Podem deixar que eu já sei que vai ter, a gente vai pedir. Vai ter resenha, tá, gente? Em breve. Então, galera, falei aí mais essas notas das semelhanças e das diferenças, né? Que eu falei que tá aí. Esse perfume aqui, eu sinto essa nota de doce de leite com mais evidência no começo. E conforme vai, assim, passando o tempo e tal, ela fica um pouquinho mais suavizada. Mas, mesmo assim, eu sinto ela do começo ao final da fragrância, junto com essa fava tonka. A diferença que eu noto é que no comecinho ele é um pouquinho mais floral, tá? E ele vai perdendo esse toque floral conforme vai passando o tempo, tá, gente? Mas, fora isso, você vai sentindo essa coisa do doce de leite, principalmente fava tonka, por todo o caminho. Gente, olha aqui, gente. É demais isso aqui, né? É um luxo, esse salto. Quem desenhou esse salto foi a própria Caroline Herrera. E ela, antigamente, ela não usava... Ela, assim, a Caroline Herrera, ela só usava o primeiro perfume que ela criou, né? O Caroline Herrera, o Eau de Parfums de Bolinhas, tá? Aquele perfume ela desenvolveu e ela usava. Os outros perfumes da linha Tion Tion, a Caroline Herrera, ela praticamente não usava. Ela nunca escondeu, até porque é a própria filha dela que fica responsável. Mas, quando foram fazer o Good Girl, e ela gosta muito de tuberosa, ela é gamada em salto alto. A Caroline Herrera falou numa entrevista que ela adora salto alto. Então, ela que desenhou esse frasco mesmo, ela que fez o design desse frasco, ela falou na entrevista, e ela pediu pra colocar esse DNA, fazer um perfume mais moderno, né? Porque a Caroline Herrera, ela tem aquela coisa clássica, mas ela também sabe ser moderna. E ela queria que colocasse a tuberosa, que ela adora tanto, que é a nota que ela mais ama. Então, desde... Então, assim, ó. Desde quando esse perfume, o tradicional, foi lançado, que a Caroline Herrera, ela usa, tá? Os perfumes da linha Good Girl. E ela usa aquele. Então, esse perfume aqui, ele tem o nariz, o olhar da Caroline Herrera. Por isso que essa linha tem tido tanto sucesso, né? Então, é desse jeito. Sobre a fixação desse perfume, vocês vão me perguntar. Ele fixa em torno de umas 8 horas na minha pele. Ele exala, projeta legal em torno de umas 2 horas e meia. É um perfume que eu não acho que é de inverno, mas também não acho que é de verão. Então, é um perfume, assim, mais outonal. Não tá frio e nem tá calor, sabe? Tá fresco. Perfeito. Ele tem uma pegada, assim, mais noturna, mas por ele ter uma certa luminosidade, até que ele não ficaria ruim durante o dia, não. Mas ele tem uma pegada mais noturna, tá, gente? Desse jeito, ele só é um perfume mais aberto. O tradicional, ele é mais fechado, ele é mais denso, sabe? E esse daqui, ele é mais aberto. É um perfume um pouco mais luminoso. Por isso que o nome dele é Leger, né? E por isso que o frasco aqui, ó, vai trazendo. Esse perfume é isso. É onde o obscuro se encontra com o claro. Você olha pra esse frasco, é isso aí. Não tem nem como negar, né? Esse frasco é assim. Eu até brinquei na resenha do tradicional, dizendo que esse frasco, né, do Good Girl, ele pode ser uma arma branca, né? A mulher coloca o frasco na bolsa. Se ela quiser se defender, isso daqui é uma arma. Isso aqui dá pra se defender. Esse perfume é de utilidade pública, tá? A mulher que quer abrir aí uma garrafa de alguma coisa, dá pra abrir, né? E o melhor de tudo, você que quer um descanso pro seu telefone, sabe? Eu falo que ele, olha, ele descansa muito bem o telefone. Olha só. Sabe? Perfeito, né? Meu telefone fica aqui e fala assim, ah, vai deixar meu telefone. Você que tem seu telefone, não quer deixar em cima, pode deixar aqui em cima, ó. Eu sou muito bobo mesmo, mas é verdade, dá pra fazer isso. Fazer o quê, né? Fazer desse jeito aí. Gente, pensa num perfume maravilhoso pra encontros. É isso. Ocasião. Ai, Johnny, ó, qual ocasião? Você tá bonitona, se arrumou, tá assim, olha, quero me sentir bonita, linda, ou quero impressionar e tal. Esse perfume serve pra isso, tá, gente? Desse jeito, como eu falei, seja pra você se sentir bem, de qualquer forma. Então ele vem assim, o nome vem Carolina Herrera New York, aqui atrás, né? Ele vem desse jeito. Aí aqui vem umas especificações do produto. Muito show, já mostrei o borrifador e tal. Vou mostrar pra vocês a caixa dele que tá aqui, que é bem parecida com a caixa do tradicional. A diferença aqui do tradicional é preta aqui, né? Esse aqui ela ficou, fez um contraste, ela ficou branquinha. Meu nome, Good Girl, Carolina Herrera New York. It's so good to be bad, né? É tão bom ser mat. Ou de parfum leger, né? Aí vem o natural spray, desse jeito, 80 ml, como eu disse, né? E o perfume vem muito bem estocado aqui dentro, tá? Vem muito bem estocado aqui dentro. Ele tem uma trava, né? Pro perfume não ficar dançando aqui. E, gente, eu gosto de deixar o celofone em volta da caixa pra proteger a caixa. A única parte que vai ter uma coisa mais, que uma camurça, um veludinho, na verdade, é essa daqui. Porque o outro frasco, ele é aveludado. Esse aqui não é aveludado. Só essa partezinha preta aqui tem esse toquezinho aveludado, tá? E aqui embaixo vem especificações do produto, tá bom? Então, tá aqui a minha resenha do Good Girl Leger. Tá paga, tá, gente? Então, tá aqui. Tá paga a resenha do Good Girl Leger. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!